É uma percepção do silêncio, para mim até então desconhecida. Então é uma experiência espetacular ter, ao mesmo tempo, quando você está no meio do turbilhão, você acaba não curtindo tanto, porque você está preocupado com a parte técnica, com a parte sonora, o encaixe entre as peças, que acontece dentro de uma orquestra. Isso tudo depende de uma concentração que também não te deixa relaxar muito, deixa dentro do turbilhão. Quem está de fora é que realmente está desfrutando daquilo. Você não tem total ideia do que realmente está acontecendo, você está no meio do acontecimento. Mas é um prazer, um privilégio sempre poder desfrutar também, de alguma maneira, desses momentos. E como é que tu lidas com essa atenção? Tu tens algum tipo de preparo psicológico para entrar no palco? Eu dou uma rezadinha, sim. Como é que é a reza? Não, eu dou uma olhada para cima, peço para o meu pai me dar uma ajuda, meu pai é falecido há muitos anos. Papai, dá uma força aí, eu já estou precisando, viu? Se existia alguma coisa para o lado de lá, que hoje venha me ajudar aqui. Porque em momentos, como foi em 2007, quando eu conheci minha esposa em Paris, é que eu toquei no Champs-Élysées, que é uma sala mais que importante da França, em um lugar muito clássico, muito erudito, coisas do destino. Não sei como é que eu fui parar lá também, porque raramente existe dentro da programação um concerto muito menos de um violonista popular, você imagina. Então, parece que o último violão que entrou nessa sala foi em 1960. Foi o John Williams. É, o penúltimo. Então, é uma coisa assim que você fica, meu Deus, porque eu estou fazendo aqui? Coisas do destino e eu acho que do merecimento também. Então, a gente vai se adequando a essas... São barreiras que você vai ultrapassando. Ah, vocês se conheceram porque ela foi te assistir? Exatamente. Depois fizeram uma guitarreada. Eu, como sou um músico, como eu digo, da rua, adoro, depois do concerto, fazer outro. Ah, tu dá cancha? Sim, adoro, vou para os botecos, é um horror. Baixo nível total. Depois me arrependo, porque hoje em dia você não pode mais nem beber, né? Todo mundo fica fotografando, aí o outro dia está no YouTube, está no céu. E o que que tu bebes, hein? Eu sou cervejeiro. Ah, mas cerveja não dá pileque nunca. É, mas, enfim, depende da quantidade, né? Então, enfim, na França eu fui depois do concerto para uma guitarreada que organizaram para mim. A gente chama assim, aqui na América Latina, de guitarreada, né? Uns amigos argentinos me proporcionaram uma festa na casa de um amigo lá, uma cervejada e um violão. Uma mistura ali entre Brasil e Argentina e outros países da América Latina, músicos de outros lugares. E ela estava presente, aí nos conhecemos e, enfim. E aí foi isso. Bom, a tua formação aqui, além da experiência com teu pai, foi com o Lucianel, que é um argentino. Sim. E tu moravas aqui, e tu frequentavas esse estado. E tu te apresentaste de cara na Argentina e no Uruguai. Eu quero saber como é que este rapaz se tornou um violonista do mundo no próximo segmento, tá certo? Pérbios na Primeira Pessoa com Yamandu Costa. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira Pessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone. 32 30 28 35. Yamandu, a tua influência total era da música aqui dos pagos. Sim. Né? Argentina, Uruguai, etc e tal. Inclusive, foi para lá te apresentando com o quê? Que chama a mesa, o quê? Também, um pouco com tangos, né? Com música da fronteira, né? E aí, hein? Aí isso que é muito legal, é um Brasil ainda, é um Brasil por dentro, né? Um Brasil ainda pouco, é pouco entendido, né? O Brasil tem muito essa, o Brasil é muito classificado pelo samba e pelas mulafas. Nossa! Quando fosse a São Paulo, tu fosse com que tipo de música? Eu fui tocando choro. Eu fui tocando choro, primeira vez que eu fui, fui com o Borghetti, fui acompanhando o Borghettinho. Inclusive, foi meu padrinho, o cara que me abriu as primeiras portas, assim. E logo depois eu comecei a frequentar o mundo do choro, porque o choro, no meu entendimento, é a linguagem universal do músico brasileiro, assim. O choro existe em todo canto do país, com seus sotaques, né? Mas aqui tu tocava choro? Sim, no clube do choro, conheci a família piva aqui, o pessoal, músicos da roda do choro. Sempre fui muito ligado ao choro, meu pai adorava. Meu pai, o pouco tempo que eu convivi com ele, ele me deixou muito bem claras as coisas, os caminhos, assim. Meu filho, se você quer tocar música brasileira, você tem que passar pelo choro. É linguagem obrigatória, para você ter um entendimento de onde vem realmente toda aquela herança, né? De Ernesto Nazareth, que é Gonzaga, antes do samba, né? Antes do todo, né? Uma música realmente que tem, que é a fotografia do Brasil, né? Uma música que tem uma estrutura clássica, com um ritmo negro, né? E no fundo um sentimento índio, né? E o Lucianello aceitou bem essa tua mescla? Olha, normalmente, como qualquer grande música, é apaixonado por choro, da música latino-americana e do choro. Essa mistura toda que eu... desproposital, não é uma coisa assim... Mas o toque é diferente, não é? Sim, porque mistura escolas que até então não se namoravam. Não, até a forma de lidar com o violão, de abraçar o violão, de... A mão direita é diferente, não é? Sim, cada escola tem a sua característica. Tá, tu estavas todo com a música daqui, que é assim. Sim. Tá. Como é que tu fizeste depois, foi? Com algum professor, fizeste sozinho, como é que... Foi convivendo com as pessoas, eu sempre tive muita sorte de conhecer as pessoas certas, assim. Porque sempre procurei muito a coisa da raiz, da base das coisas, né? Não tocar choro, poxa, eu tenho que conhecer a família do Maurício Carrilho, das pessoas que vêm daquele, realmente daquele meio, né? Se criaram fazendo aquela música. Então eu fui atrás desse conhecimento. Fui lá, bati na porta deles, olha, sou um gaúcho aí, estou a fim de aprender essa linguagem, você pode me ensinar alguma coisa e tal. E aí você tocando na roda, você vai percebendo coisas e vai depurando, né? Vai entendendo o sabor, porque o mais difícil dessas escolas, tanto a música local de cada lugar, né? É o sabor, o sabor é que diferencia, o sabor é que te dá realmente aquele toque, é como a culinária, como o sotaque de cada país, de cada lugar, de cada estado. Tu entende alguma coisa de culinária? Muito pouco, muito pouco. Gosto muito de comer, né? Sem dúvida, mas... Frequentar a cozinha não é contigo, nem para o churrasco? O churrasco eu faço, aprendi a fazer churrasco depois do velho, como o estereótipo do gaúcho, né? Morando no Rio de Janeiro, aí tem que receber as pessoas em casa, às vezes com uma paletinha de ovelha, uma coisinha, aí eu faço encontros musicais na minha casa, seguidos, né? Com amigos, e aí faço uma carninha ali. Eu sou um... Levo carne daqui, quando eu venho para o Porto Alegre, tenho umas bags térmicas, é um horror. E que outras coisas dos hábitos gaúchos tu culturas? Ah, o mate todo dia. O chimarrão. Todo dia. Fora no verão, no Rio, que é muito puxado, o calor é muito puxado. Aí quando chega em abril, de abril até novembro, eu tomo mate diariamente. E quando tu viajas, faz parte? Muito. O mate não faz parte, tanto só das viagens, o mate faz parte do meu palco. Quando eu toco sozinho, que não é o que mais faço, o mate está do meu lado. Então eu pego, toco a primeira música, boa noite, amigos, sirvo o mate, tomo o mate e falo com as pessoas e tal. Vou apresentando. Eu vou falando sobre as músicas, vou explicando um pouquinho do que se trata e tal. E que exigências tu fazes para os teus camarins quando tu... Ah, não tem nada disso. Nem cerveja? Não, não se mistura bebida com tocar. Quer dizer que fica... Não, não tem nada a ver. Fica em jejum. Não tem nada a ver. Bebida tem só a hora e só a sua hora. Quando eu li alguma coisa do teu currículo, fala numa história com o primo teu, com seis anos de idade, em Maceió, num bar, tocando violão. E que tu foste abandonado no palco. Me conta essa história. Na verdade, o meu primo, o meu primo Pabllo Costa, que é um cantor e percussionista maravilhoso, que trabalha por aqui no grupo Tia Brabaridade, a gente estava tocando num restaurante. Aquela coisa de gaúcho, né? Que tem toda aquela migração da gaúchada que vai trabalhar, churrascaria. Mas em Maceió. Em Maceió. Sim, mas gaúcho e mineiro tem em todo canto do mundo. Quer dizer, os fronteriços viajavam o Brasil lá fora? Sim, os fronteriços deram a volta no país algumas vezes. E a gente estava tocando num restaurante e o meu primo tocava violão e eu também. E uma corda dele arrebentou. E ele parou de tocar no meio de uma canção. E eu tive que seguir dali fazendo uma improvisação. Pela primeira vez eu me vi num buraco meio sem sair. E saí fazendo qualquer coisa, né? E cada nota que eu acertava era uma felicidade. E aquilo acabou virando o meu jogo, né? Acabou virando a minha brincadeira. Eu costumo dizer que eu troquei o videogame pelo violão, né? Imagina, eu era uma criança. E aí eu comecei a desenvolver a minha maneira de improvisar. E comecei a procurar as técnicas também desse caminho, né? Até que eu aprendi com o meu pai e com outros músicos logo depois. Um pouquinho dessa veia da improvisação. E como é que acontecia com a escola? Porque você estava viajando com os fronteiriços e estava com seis anos de idade lá em Maceió. A tua escola, como é que funcionava? Era uma bagunça. Por onde eu passava, meu pai me matriculava. Mas vocês paravam algum tempo nas cidades? A gente parava. Era mesmo a vida de cigano, assim. Meu pai tinha um estoque de, na época, long place, né? E a gente chegava numa cidade, tocava um pouco. Pegava uma grana ali, botava diesel e seguia pra frente. Então, por onde eu passava, eu tentava acompanhar o currículo escolar. Até uma certa idade eu parei estudar muito cedo, né? Na escola formal, então. Mas, enfim, da maneira que ele podia me colocar dentro do sistema, ele me colocava. Tu parece estudar muito cedo, tu disseste. Mas a tua formação em música continuou. Tu fizeste com o Lucianel, depois tu continuaste, ou não? Nunca formalmente. Nunca tive um preparo formal. De escola nenhuma. Sempre foi realmente a prática e o prazer de fazer aquilo. E como é que é o processo de criação pra ti? Como é que tu compões? Não sei nem explicar direito. É uma coisa tão natural. Nos lugares mais remotos possíveis, assim. Em aeroportos. Eu gosto muito de compor onde tem gente perto. Engraçado, né? Agora, sai de várias maneiras. Tem vários processos de composição. Eu não... Como eu não estudei isso, é uma coisa que me sai naturalmente. Às vezes, normalmente eu penso em algum clima, alguma rítmica, alguma coisa que me remete a uma coisa mais sentimental, mais triste, mais feliz. E a partir desse sentimento é que eu faço as minhas músicas e... Acaba que a composição da gente é a fotografia do que a gente imagina. Ah. Na forma de música. Agora, como é que tu registra? Porque tu tá com um monte de gente ao redor. Aham. De repente, eu gravo num... Cantarolando? É, num celularzinho, uma coisinha assim. Aí eu tenho compromisso com essa música, que é desenvolver ela, apresentar ela nos conciertos, né? E gravar, pra abandonar logo. Aí é essa. Você grava e esquece daquilo e vai pra outra. Agora, por exemplo, eu tô num processo novo de criação, que são canções, pela primeira vez na minha vida, eu tô fazendo canções com um poeta chamado Paulo César Pinheiro. É um grande, um grande poeta, um dos nossos grandes poetas, né? Tive a felicidade de ser apresentado a ele pelo Luiz Carlos Borges, né? Nosso grande músico gaúcho, que também me ajudou muito no início da trajetória. E há anos e anos que eu vinha me prometendo de fazer alguma coisa de canção. Há uns dois meses atrás, eu cheguei na casa do Paulinho com uma melodia e voltei uma semana depois e ali estava uma história, né? Uma história contada em cima daquilo que eu tinha feito, da melodia que eu tinha feito. E é uma cachaça. A canção, eu gosto que te apaixona, né? E não pegaste nenhuma letra pra musicar depois? Não, isso ainda não. Mas faz parte? Faz parte também, já é outro processo da criação. Normalmente eu tenho uma ideia musical, vou lá e gravo pra ele e ele encontra um mote o tema daquilo. Tem gente que prefere o contrário. Por exemplo, ele é parceiro do Dori Caim, que é um grande compositor, né? Filho do Dorival Caim. Filho do Dorival Caim. O Dori Caim.